Vem, torcedor grêmista, vem, vamos falar sobre a situação do Grêmio em entrevista do técnico Renato Portaluppi após o Grêmio ter perdido o jogo para o São Paulo no Morumbi. E essa frase que eu coloquei para vocês na capa, não, não é mentira, não estou inventando. Sim, o Renato disse que falta tempo para o Grêmio treinar. Vamos falar sobre isso a partir de agora aqui no nosso Central, então te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e assim tu não perde nada sobre o Tricolor. Bom, gurizada, o Renato começou a coletiva sendo perguntado sobre o esquema e sobre a entrada dos garotos no time do Grêmio. E o Renato, por óbvio, já começou dizendo que o Grêmio não tinha jogadores para a lateral, que os garotos tiveram que entrar não é uma coisa que o Renato gosta de fazer, colocar garotos tão jovens para jogar. Mas ele não tinha opção, inclusive ele perguntou para o Renato quem o colocaria na lateral esquerda, por exemplo. Não tinha ninguém, por isso entrou o garoto. Inclusive elogiou, disse que o garoto entrou muito bem, os garotos entraram muito bem, foram muito bem no jogo. O Fábio estava com uma tendinite, era ele quem seria improvisado na lateral esquerda, mas enfim, foi o que acabou acontecendo. Quem viu o resumo do jogo que eu fiz para vocês aqui no Central, vocês viram que eu disse que eu analisei e o Grêmio parecia que não tinha jogado, não tinha treinado junto, um time desentrosado, não se encontrava em campo, os jogadores não trocavam passes. E aí, muita gente já disse, pá, o Diogo está exagerando. Gente, eu não estou exagerando, não estou exagerando porque o Renato disse isso na entrevista depois. O Renato disse, eu não tive tempo para treinar, o Grêmio não tem tempo para treinar, esse time não treinou junto, o Renato disse com todas as letras isso na entrevista. E aqui eu quero puxar para vocês as datas FIFA que o Grêmio teve nesse ano. A primeira delas foi em junho, a primeira data FIFA foi em junho, foi do dia 12 ao dia 20 de junho. Renato, ou o Grêmio, enfim, o Grêmio, né, porque o Renato faz parte do Grêmio e o Grêmio deve tomar a decisão final, pelo menos assim a gente acredita, deu três dias de folga para os jogadores e para a comissão técnica, do dia 12 ao dia 20 de junho, após perder para o Flamengo lá no Maracanã. Vocês lembram? Depois a segunda data FIFA foi em setembro, do dia 4 ao dia 12. O Grêmio deu quatro folga, quatro dias de folgas para os jogadores. Depois a segunda data, a terceira data FIFA, perdão, foi agora em outubro, do dia 9 ao dia 17. E foram mais três dias de data FIFA, de folga, perdão, do dia 9 ao dia 17. E vai ter mais uma data FIFA ainda mais adiante lá em novembro, do dia 13 ao dia 21. Vamos lá, são três dias no dia em junho, são quatro dias em setembro e mais três dias agora em outubro. Se a gente pegar que esses três dias, quatro dias, o primeiro treino a gente já tira, porque os jogadores estão voltando de um tempo parado, então precisam ter um condicionamento físico, então é um treino físico esse primeiro treinamento, já diminui mais ainda o tempo de treino e o que resta para esses intervalos de data. Então, tempo não é desculpa. Renato, me desculpe, mas tempo não falta para o Grêmio treinar. Então aqui a gente já mata essa fala do Renato já de início. Já de início. O Renato foi questionado sobre a permanência dele para o ano que vem. Primeiro ele tentou despistar daqui, despistar dali, disse não ser uma desculpa, mas devido às ausências, ao departamento médico, o Grêmio se complica um pouco, a culpa é da diretoria, é do grupo, é de todo mundo, e depois, um tempo depois, parece que ele meio que se arrepende, aí ele bate no peito e diz, não, a culpa é minha, a culpa é do Renato, podem me bater, podem me criticar, a culpa é minha, bato no peito, assumo. Enfim, chamou toda a responsabilidade. Mas ele disse uma coisa também, que daqui a pouco o Grêmio volta a ganhar, e aí vira o melhor time do Brasil, vira um time bom. Porque enquanto está ganhando, queriam o Renato na seleção, queriam jogadores do Grêmio na seleção, enfim, mas agora que perdeu, todo mundo é ruim, a diretoria é ruim, o time é ruim, o Renato se defenderam dessa forma. Mas sobre a permanência no Grêmio, ele disse que ama trabalhar no Grêmio, mas que não é por isso que ele vai dizer que vai trabalhar no ano que vem. Despistou daqui, despistou dali, disse que quanto mais qualidade o Grêmio tiver, é melhor, o Grêmio precisa de investimentos. E aí é outra questão também, que o Grêmio, esse ano, investiu bastante. O Grêmio contratou o maior jogador da sua... Aliás, o Grêmio fez a maior contratação da sua história, que é o Cristaldo. O Grêmio fez a terceira maior contratação da sua história, que é o Carbajo. O Grêmio tem Luizito Soares, o Grêmio tem Vídia Sante, que é um grande volante. O Grêmio tem uma dupla de zaga, que é histórica para o clube. Enfim, o Grêmio tem um bom time, tá? O Grêmio tem um bom time. O Grêmio fez investimentos, sim, para essa temporada. Então dizer que o Grêmio não fez investimentos é um outro erro que o Renato comete. Correto? É um outro erro. Mas enfim, não garantiu a sua permanência para o ano que vem. Diz que tem que avaliar o clube, tem que ver se quer ficar com ele também, não é uma questão só dele. E diz que essa pergunta precisa ser feita ao presidente, ao pessoal da direção. Tem que ver o que o Grêmio busca no ano que vem, segundo o Renato, e aí tem que sentar e falar. Bom, o Renato foi questionado também sobre a vaga na Libertadores. E aí ele falou alguma coisa sobre o Grêmio continuar na parte de cima e beliscar uma vaga na Libertadores. Ver se consegue beliscar essa vaga. Poxa, já começa, o Renato disse que o Grêmio tinha condições, que o Grêmio estava lá em cima e agora já começa a beliscar. E aí o Renato foi questionado sobre isso. Por que o Renato parecia tão cabisbaixo ao longo do tempo? Por que o Renato parecia estar perdendo a confiança no elenco? Que ele sempre defendeu, sempre abraçou o elenco, sempre teve uma positividade em cima do Grêmio, em cima do elenco, que ia conseguir e tal. E ao longo do tempo parece que ele está perdendo isso. E o Renato aproveitou essa pergunta do repórter para dar uma cutucada na imprensa. E aí ele citou até o Internacional. Ele disse que alguns da imprensa parecem querer que o Grêmio esteja lá embaixo, que o Grêmio estando no G4 parece que é ruim, parece que a imprensa não gosta, parece que incomoda. E vendo o Inter perto do Z4, parece que é algo que a imprensa gosta, parece que empurra. E aí o Renato disse que a imprensa precisava se unir à imprensa do Rio Grande do Sul para levantar o futebol gaúcho, levantar o clube gaúcho, como se nós da imprensa fôssemos os responsáveis do Inter estar a dois pontos do Z4, estar complicando a sua própria situação, sobre o Grêmio não estar vencendo uma partida fora de casa há mais de três meses. Enfim, não é a culpa da imprensa, Renato. A culpa é do desempenho das equipes. A culpa é do desempenho dos times. A gente avalia o que acontece no dia a dia. A gente não inventa a notícia. O Grêmio criou suas próprias crises. O Grêmio criou a crise com o Adriel. O Grêmio criou a própria crise com o Calef, na época, com o pessoal da Guaíba. Enfim, o Grêmio cria suas próprias crises. E a última delas foi o próprio Renato, quem acabou criando, na hora de sair da coletiva, não dar a coletiva, não falar com os jornalistas, e o próprio presidente ir à frente dos microfones e criticar a posição do Renato, tanto que do roupeiro ao porteiro ninguém concordava com a decisão do técnico Renato Portaluppi. Então jogar essa bomba para a imprensa é muito fácil. Fugir dessa responsabilidade é muito fácil. Colocar a culpa em quem não tem culpa é mais fácil ainda. Beleza? Se inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, pessoal.